Bem-vindos a mais um vídeo de Chroma Squad aqui no canal da Elite Clássico, eu sou Edric e vamos agora continuando de onde nós paramos. O marketing tá ótimo por enquanto, temos ainda mais um episódio restante, então não preciso me preocupar com isso daqui. Essa agência ela tá até que interessante se parar pra pensar. Interessante, quero ver depois o que que vai vim aqui. Mas vamos agora para algo importante. Aqui temos algumas melhorias pelo que eu lembro, deixa eu só verificar. Se eu não me engano tem o estúdio grande, tem mais algum... Ah não, aqui já foi. Temos o estúdio grande que a gente pode melhorar por 5 mil. Então eu quero melhorar. Visual mais atraente. Ativa melhorias de nível médio. Cada episódio custará menos 100. Melhorar. Estúdio grande, lindaço. Ativa melhorias de nível alto. Então ele vai comprar custar 5 mil e a cada episódio 250 a menos. Então vamos comprar, fica com esse estúdio lindo lindaço. E agora temos algumas melhorias. Uh, going fancy. Agora o estúdio tá no nível 3. Temos algumas melhorias que podemos fazer a partir de agora. Temos, por exemplo, a câmera e ela aumenta a audiência em 30% ganhando pelas instruções do diretor. Temos a oficina melhorada. A qualidade aumenta mais ainda da oficina. Temos o aspirador de pó que... A equipe de limpeza, drop de equipamentos vai pra 20%. Ou melhor, vai pra mais 20%. Tela verde ganha 25% extra de audiência global. Ou seja, de total. Refletores, menos 15 de um inimigo revidar ou esquivar. O baú de metal ganha... O mecha ganha 30% de vida. E os microfones condensadores dá 25% de audiência por combate e habilidade. Eu ganho 25% a mais de audiência por combates e habilidades que eu utilizar. Temos o patrocínio da loja que não muda nada. O estúdio gigante que também não muda nada. Bom, o que eu tô vendo aqui que eu poderia comprar... Eu praticamente posso comprar tudo. Mas o que eu tô pensando aqui em comprar agora... É esse daqui que vai me dar mais 30% de audiência. Camera bonita. Isso aqui eu não tô pensando me preocupar por enquanto em ter 30% a mais de vida. Por enquanto. Aqui a qualidade da oficina seria uma boa, mas eu não vou gastar com isso daí. O drop de equipamentos é uma coisa ótima. E 25% de audiência global extra. Também é muito interessante. E agora a gente vai precisar de tudo que a gente puder pra poder ter as audiência melhorada. Porque a nossa audiência aumentou mais ainda. 25% de audiência também eu vou investir nesse daqui. E agora deixa eu ver o que que falta. Falta esse aqui que custa 3 mil e pouco. Dá pra conseguir ganhar, mas eu não vou investir isso aqui agora. Posso usar esse aqui que ele diminui a chance do inimigo esquivar. Acho interessante. Temos o aspirador de pó que ele dá mais 20 de drop. Também é bem bacana. Então o que que eu pego? Eu pego esse daqui ou eu pego esse que faz os inimigos terem menos chance de revidar ou esquivar? Esse aqui. Esse do drop ele é bem útil, mas por enquanto eu vou deixar ele quietinho. Muito bem, agora vamos aqui nos atores. Eles liberaram algumas coisinhas. Vamos ver o que que foi liberado aqui para o Chaps que é o suporte da equipe. Tem um remendar amigo aliado até 4 quadros de distância. Quadrados de distância na verdade. Eles tem seus status negativos removidos e cura 15% de sua vida. Então vai curar 15% da vida dos meus aliados que tiverem a 4 quadrados de distância do Chaps. E também vai remover todos os status negativos. Então se eles tiveram qualquer status negativos, cura automática. Tem também aqui a expertise expertise em arcos que dá 70% de dano a mais com arcos. O Chaps está causando bom dano já. Então eu não acho que vai ser necessário. Não estou querendo me focar nisso. Então eu vou focar no fã clube. Ele dá mais um de audiência para cada ponto de vida curado. Ah, mas não é pouco. Pô, só vai dar um pontinho de audiência para cada ponto curado. Se você pensar pelo número é pequeno. Mas se você pensar em quanto consigo curar com o Chaps. Eu posso curar uma pessoa como eu posso curar todo mundo. Então o Chaps ele pode curar várias pessoas ao mesmo tempo. E a pontuação vai aumentar. A quantidade de números vai aumentar com os personagens. Isso vai refletir na audiência. O que é muito bom. Se eu usar cura com o Chaps já vai garantir que eu ganho muito mais pontos. E eu tenho ainda aquele outro bônus lá. Que me dão mais audiências por eu utilizar habilidades. Então vai juntando um montão de coisas. Eu vou conseguindo muito mais audiência. Para mim vale a pena. Temos aqui para o Esu. Que é o técnico da equipe Engenhoca Maneira. Dá 40 de defesa e 30% de cura a um aliado até 4 quadrados de distância. Dura 3 turnos e começa em recarga. É interessante. Ele dá mais 40 de defesa. Se formos olhar aqui nas fichas. A defesa deles. Ah não. Pior que aqui não mostra. Mas eles tem uma certa quantidade de defesa. Só que a defesa deles não é tão alta quanto parece. Então dependendo vale a pena. Só que aquilo. Ele vai curar e tudo mais. Só que é uma única pessoa. E pode ser útil mais para casos de emergência. Porém na minha opinião reserva de energia vale mais a pena. Por que? Porque ganha 15 de recarga de habilidades. O que seria isso? Minhas habilidades vão demorar menos turnos para serem recarregadas. Ele vai ter mais pontos de recarga. Isso é bem interessante. Porque atualmente ele está com 66 pontos de recarga. Mais esses 15. Então por exemplo. Esse daqui. Que é 190. Diminui 66 por 15. Ou então por exemplo. Esse aqui. Que é 120. Então dependendo de qual for colocar aqui. Vai ajudar bastante. Então. Varia muito do que eu quero utilizar. Para o Edric. Que é o líder da equipe. Tem a besta guardiã. Aliados até a 2 quadrados de distância. Ganham defesa proporcional a 7% de sua vida. Ou seja. O Edric por exemplo. Se não me engano. Ele é o que tem mais vida. Não é. Ayu. Ah não pera. Tô vendo aqui o ataque. Uh. Boné. É um gênio mesmo. Mas ainda assim. O Edric é o que tem mais vida. Ele tem 717. Agora imagina. 7% de vida. Que ele vai. De defesa na verdade. Que ele vai ganhar. Com 717. É uma quantidade boa de defesa que ele vai ganhar. Porém. O grito da coragem. Eu achei que vale mais a pena. Aliados até 3 quadrados de distância. Ganham. Aqui não tá distância. Mas é 3 quadrados. Ganham. 30% de ataque. Por 3 turnos. E curam. 30% de sua vida. Começa em recarga. Ah. Beleza. Ele cura todo mundo. Que tiver. A 3 quadrados de distância. E ainda dá 30% de ataque. Pô. Interessante. Mas. E aí. Vai só curar. E. Mas como é que. A equipe vai se beneficiar. Eu tenho reagrupar. Eu posso usar o reagrupar. E aí. Eu posso usar o grito da coragem. Entendeu. Então. No final do turno do Edric. Eu posso puxar todo mundo. Para ficar junto. E aí. Os inimigos vão atacar. Fazer tudo. Eu coloco o pessoal perto. Usa esse grito da coragem. Eles já vão ter esse buff. Então. Pensando dessa forma. Eles vão causar mais dano. Então. Só de estarem aqui. E ainda vão se curar. Então. Em caso de emergência. Eu posso reagrupar. E curar minha equipe. Sem precisar. Depender unicamente. Do Chaps. Porque as vezes. Dependendo da situação. Pode ser que. O Chaps. Ele ainda esteja em recarga. Das curas. Então. Eu não posso depender. Totalmente. Do Chaps. Para curar. Em qualquer RPG. Na verdade. Você tem que sempre ter. O personagem. Que vai ser focado. No suporte. Que vai dar cura. Para equipe. Buff. E o que mais. For necessário. Mas você tem que sempre. Ter um plano reserva. Para caso. O seu personagem. Principal. De cura. Esteja com qualquer problema. E se por exemplo. O Chaps. Ele está impossível. Impossibilitado. De utilizar. As duas curas. Falta um turno. Por exemplo. O Edric. Já consegue segurar. Um pouquinho. A equipe. Ele. Além de reagrupar. Ele cura. Ah. Mas isso. Ele também pode. Ele não vai. Fazer isso. Com todos. Os aliados. Já o Edric. Vai. Então. Por isso. Eu preferi. Dessa forma. A Yu. Ela tem. O 3 passar. Que dá. A chance. De acertar. Os adversários. Adjacentes. Ao atacar. Ou seja. Ou seja. Se tiver algum inimigo. Do lado. Por exemplo. Quatro inimigos. Estão perto. Um dos outros. Ela tem 50% de chance. De atacar os inimigos. Que estão do lado. Do inimigo. Quem ela atacou. Ou seja. Se o inimigo está aqui. Vou usar esse aqui como exemplo. O inimigo está aqui. Todos esses aqui. Que estão em volta. Tem 50% de chance. De serem atacados também. De tomar o dano. Que esse aqui tomou. Interessante. É bacana. Pô. 50% de chance. Ou acerta. Ou erra. Então tem uma chance alta. De acertar. Porém. Atropelar. Ele. É mais garantido. Move 5 quadrados. Em linha reta. E causa 70% de dano. Em todos os inimigos. Que estão pelo caminho. Então imagina. Eu tenho 3 inimigos. Enfileirados. Eu venho aqui. Eu causo 70% de dano. Nós três. Ao mesmo tempo. Então. Dependendo. As vezes. Tem missão. Que eu preciso. Instrução do diretor. Que eu preciso derrotar. 3 inimigos. Ao mesmo tempo. Ou mais. Só essa aqui. Já vai ser o suficiente. E a Yu. Ela tem muito ataque. Ela é uma das mais fortes. Se não. A mais forte da minha equipe. Ela é a mais forte da minha equipe. Então. Junta isso daqui. Com um dano. Massivo. Que ela vai causar. Em todos os inimigos. Que estiverem. Até 5 quadrados. Literalmente. Ela vai passar. Como um trem. Vale muito a pena. Pode parecer que não. Mas vale muito a pena. Já o Win. Ele é o batedor da equipe. Ele tem visibilidade de Binion. Inimigos ignoram você. E você ganha. 100% de ataque. Por 3 turnos. Cure 20% de sua vida. Esse efeito. Termina. Se você causar. Qualquer dano. E já jogou da ideia. Sabe como é que funciona isso daí. É interessante. Isso daí é bem interessante. Então. Eu posso ativar. Essa. Invisibilidade. Essa bomba de fumaça. E aí. Eu chego. Perto do inimigo. Com o Owen. E assim que o Owen atacar. Ele vai causar 100% de ataque. Do dano. Ele vai causar um dano muito alto. E ainda por cima vai se curar. Então caso seja necessário. O Owen está precisando curar. E o Chaps não está disponível para curar. O Edric não está disponível para curar. Está mais para emergência. O Owen consegue se manter. Porém. Em algo. Que eu estava querendo muito. O Owen. Ele tem 41 de esquiva. Eu queria até aumentar mais isso daqui. A Yola tem 54 de revidar. E 16 de esquiva. E aí tudo bem. Toda vez que. Que tem o esquivar. O inimigo não causa dano. Ela só. Desvia desse dano. Porém o revidar. Toda vez que o inimigo causa dano. Ela toma o dano. E causa de volta. Já o Owen. Ele tem só 15 de revidar. É pouquinho. Causa um dano. Mas é pouquinho. Mas ele tem muita esquiva. E eu preciso. Aumentar mais essa esquiva. Por que? Por causa dessa habilidade. Reflexos rápidos. Sempre. Executam revidar. Após esquivar de um ataque. Ou seja. Ele literalmente. Vai ter. Dois. Status. Juntos. Então. Esse daqui. Ele já vai ter 15% Para poder revidar. Se ele tomar um dano. Ele tem 15% de revidar. Porém. Se ele esquivar. Ele vai revidar. É garantido. Então. A chance de revidar. E esquivar. Fica em 41%. E a chance de revidar. Ou seja. Ele vai tomar o dano. Mas vai atacar. De 15%. Ou seja. A chance dele causar. Um bom dano. É bem alta. Então. Por isso. Que eu vou deixar. Isso daqui. E assim. Que meus personagens. Estão. Ficou bem bonito. Esse cenário. E depois. A gente compra mais. Coisas aqui. Mas agora. Vamos começar. A ação de verdade. Um novo começo. Gaga agora. Se autodenomina. Lord Gaga. É um dos generais. Do universo. E tem interesses. Na terra. O elite clássicos. Precisa resolver. Essa ameaça. Mas. Como farão. Com isso. A audiência máxima. Doze mil. Eu falei que a audiência. Ia aumentar. E muito. Ignorem os sons externos. Porque o pessoal. Não tem educação. Quando a gente grava. E vamos começar. Aqui. Carregando. 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 Sempre assim. Quando eu começo a carregar. Cérebro. Quando o Lord Gaga. Nos contou a verdade. Eu destruí o intensificador. De audiência. E essa peça. Estava nele. Sabendo que você. Já inverteu o sinal. Do intensificador. Será que esse componente. Será útil para algo? Deixa eu verificar. Então o cérebro. Começou a analisar o componente. Um por um breve momento. Isso é provavelmente material alien. É um tipo de componente raro na terra. Será útil no futuro. Acho que isso é uma boa notícia né. Ainda estou tentando acreditar. Que isso está acontecendo. Eu mudei a voz do cérebro. Algumas pessoas. Talvez. A grande maioria. Não tenha nem percebido. Mas quem percebeu. Eu mudei. O programa que eu uso. Para poder fazer. As mudanças de voz. E para os efeitos de voz. Ele fica constantemente atualizando. Algumas vozes. Não estou mais conseguindo utilizar. Outras. Não tem mais. Então. Ele fica sempre mudando. Colocando novas vozes. Novos efeitos. Novos estudos. Então. Paciência. Pois é. Chaps. Uma máquina falante. Material alien. Monstros invadindo a terra. Mas é bom ter você de volta. A normalidade Edric. Cérebro. Estamos prontos. Para lutar. Contra Lorde Gaga. Eu acho. Com certeza. Agora. Peguem isso. É um dispositivo de teletransporte de verdade. Vocês vão precisar. Cuidado. Talvez vocês sintam um pouco de náusea. Nas primeiras vezes que usarem. Agora vão. Um monstro de verdade está aterrorizando um grupo de pessoas. Ele foi visto perto daquele prédio em construção. Prédio em construção? Mas que clichê. Agora entendi porque todas as séries usam os mesmos cenários. Então apenas... Teletransportamos? Teleportamos? Acho que sim. Vamos tentar. Ao prédio em construção. Ao prédio em construção. Maneiro esse efeito aí que eles utilizam agora. É bem maneirinho. E como sempre tem aquele load. Então... E aí como é que vocês estão? Vocês estão bem? Já conhecem o meu canal principal. O Edric Sam. E os meus outros 50 milhões de canais. Porque eu criei uma penca. Um pouco mais cedo naquele dia. Olá habitantes da terra. Meu nome é Abóbora Punk. Estou aqui para espalhar o palco e me alimentar do medo em seus olhos. E toda maligna. Tudo que eu preciso é de umas vítimas fresquinhas. A Abóbora Punk então procurou por suas vítimas. E aí como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então... Vocês já viram os outros vídeos que tem aqui na EC nos outros dias? Tem séries bem bacanas. Tem uns projetos muito maneiros. E foi bem sucedida naquele dia. Pois achou algumas pessoas por ali. Ou então que a Abóbora Punk simplesmente sumiu da luz do dia. E seguiu para o seu esconderijo. Mais tarde naquele dia... É muito legal esse efeito de teleporte. Ai... Minha cabeça dói tanto. Espero que tenha pílulas para tontura pós-teleporte... Teleporte... Sim... Mas enfim... Onde está...? Acho que nos acharam, Uesu. Se afastem daqui uma noite. Vocês não vão entrar no desconto para resgatar os outros humanos. Acho que isso responde a minha pergunta incompleta. Lembre-se que ainda precisamos de audiência para enfraquecer o portal do Lorde Gaga. Vamos bater nos monstros de verdade para as câmeras. Em instruções de direção, realice um ataque em conjunto com três personagens do esquadrão. Mantenha o esquadrão inteiro em pé. Tudo bem. Vocês estão em menor quantidade por enquanto, hein? Hum... Tá bom. Tá... Primeiro... Vem para cá, Owen. Sim... Sim... Ataca ele, normal, com crítico. Boa, Owen. Boa. Tá... Aí você pode atacar ele, normal. Não tem problema, não. Com crítico também. Boa. Tadinho do Edric. Quase nem anda. Tá... Edric, como você não anda, não vai valer muito a pena fazer isso. Vem para cá, Uesu. Pelo menos dá para jogar ele para cá. O Edric, ele vira uma isca-vibra. Ou não, eu posso fazer isso daqui. Para me dar audiência. Tá... O Chaps também pode fazer isso daqui. É, eu vou deixar ele por aqui por enquanto. Curou, ou seja, ganhou pontinho. Hum... Interessante também. Tá, por enquanto não temos como... Fazer nenhuma evolution. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai ficar aqui. O Edric, você vai ficar desse lado. E... Você, Uesu. Vai ajudar aqui. Ataque triplo. Ótimo. E você, Chaps. Vai vir para esse lado... Chaps. Para esse lado daqui. E vai atacar junto com a Yu. Pronto. Perfeito. Foi bem tranquilo esse daqui. Nós vencemos mesmo. Nós vamos conseguir. Comemoramos depois. Rápido. Vamos para os escurtos. E lá vem transição de novo. Mas aí, vocês já conhecem os outros projetos da Elite Clássicos? Tem alguns bem bacana. Tem o Owen que tá fazendo... Opa. As vítimas da Abóbora Punk foram trazidas para o seu esconderijo quase secreto, onde podia torturá-las psicologicamente, enquanto estavam presas em uma espécie de chaula de abóbora. Humanos, sejam bem-vindos ao meu esconderijo. Não acha um lugar maravilhoso para se viver? Ou... Morrer? Ahahahahahahahahahaha! O que é isso? Algum tipo de making de marketing ou Flash Mob? Idiota! Esse lugar pede tanto Gostaria de saber por que ele escolheu aqui para se esconder Esperem aqui Acho que tenho mais alguém por aqui Precisamos procurar aquelas pessoas que o cérebro disse Vamos por aqui Olhem, tem um grupo de pessoas ali Estamos aqui para salvá-los Tudo vai dar certo Elite Clássicos, cuidado Olhem só quem chegou Acredito que vamos ter mais algumas pessoas para brincar comigo Ótimo Não viemos para fazer parte de qualquer brincadeira sua Seja lá quem você é Essas pessoas serão salvas Mudei de ideia Vocês são irritantes Meu nome é Abóbora Punk E essa É a minha travessura para vocês Tomem isso Isso é tudo? Achei que vocês iam lutar comigo Que piada Onde você acha que vai? Nós ainda nem lutamos Não tem como salvar a terra enquanto estivermos no chão Levantem-se Hora de lutar Edric, estamos com você Levantem-se também Chaps e Owen Pelo poder da amizade Oh, amizade Está na hora da Elite Clássicos Amigos da Elite Clássicos Unidos Quem vai pegar essa referência? Olha como eles estão bonitos assim É, o Chaps é o diferentão da equipe Ele está muito Daft Punk Mas tirando aqui os ossos são tudo bonitinhos Tudo igualzinho Parece daquele que é o líder Roupas feitas em casa? Estou curioso pelo que está por vir O que apareceu ali? Já que vocês estão em maior número Chamarei o resto da gangue Hora da diversão Oh, lasqueira Inimigo novo Eu não gosto desse aqui Derrote 10 inimigos Derrote o monstro-chefe Com ataque finalizador Bom, algo interessante é que Esse daqui, se eu não me engano É um mapa que apareceu no trailer do jogo Então é interessante saber disso Hum, perfeito Owen faz o seguinte Vem aqui Vamos brincar Tchau Aí eu vou ser vindo pra cá Hum, seria bom se eu tivesse unido eles ali Mas tá bom Eu sou você pode teleportar pra lá Hum Ó o que que eu vou fazer Vou jogar Pra cá Teleporte Excelente Tiro múltiplo Ótimo Ela já se foi Calma, Yu Calma Relaxa aí Chaps, você Pode atacar isso aqui Isso Perfeito Já eliminou ele Calma, Yu Pra que tanta pressa, Yu Tá, deixa eu ver Hum, a Yu pra chegar ali Ela vai precisar Então eu não tenho muito o que eu posso fazer Porque se eu atacar eu perco ali Então, por enquanto Vamos se eu atacar normal Por enquanto Jogou mais bombinhas Que acertou ali Tudo bem Os outros vão dar a volta Ah não, sério que vocês vão fazer isso? Irrita Perfeito Ele causou irritar em alguém Hum Ele tem bônus de ataque Bônus de ataque E resistência ao atordoar Hum Interessante Tá Ela tá mais ágil Chance de esquiva Foi isso que tinha aparecido então Ó, que legal Tá, vamos fazer o seguinte Você não tem mais como acertar eles aqui Porém a Yu tem Pra ela chegar ali Eu vou precisar que você ajude ela Ou isso Então eu conto com você Leva a Yu até ali Não é o suficiente Então faz o seguinte Pedra que você vai vir aqui E vai atacar Putz, nada pra fazer isso Escaquatinha A Yu até onde você chega Você chega até aqui Então faz o seguinte Chaps Você vai vir até aqui Causa a sua cooperação Agora a Yu você vai conseguir pular até aqui Pular até aqui Surpresa Já elimina eles dois Que vão me causar dor de cabeça Ou hein Já pode causar Um dano aqui nele Excelente Agora só ficaram os inimigos mais tranquilos Então com isso daqui Eu posso ficar fazendo as coisas com mais tranquilidade Deu counter, ótimo Monstros Ah tá, achei que você só ia invocar um Só invocou isso daí Que triste Tá, faz o seguinte Hum Pra chegar ali Eu posso fazer isso aqui Posso usar isso daqui E aí eu consigo Se eu usar isso daqui Olha o dano que causa Então se eu vier aqui E fizer isso Hum Eu poderia seguir pra lá Se tivesse espaço Como não tem espaço Só vou atacar normalmente aqui Isso Agora pra esse lado daqui Pedra que você pode até que usar dano neles ali Mas Faz o seguinte Esse dele já dá pra derrotar facilmente Ataca esse daqui Um crítico Excelente Você vai derrotar esse daqui Isso Você vai derrotar esse daqui Vai Tá tranquilo E agora Chaps Você vai vir Até Você consegue alcançar ela Não né Então faz o seguinte Você vai vir pra cá Você vai curar ela Só pela pontuação Bônus Que vai vir pra cá 120 por curar Perfeito Perfeito All counter All counter Eita Tomou ainda counter Ótimo Ainda bem Que eu curei a Yu Não seria um Baita problemão Que eu teria Ótimo Puxa ele pra cá A Yu Você Chaps Eu vou precisar Que você Cure Faz o círculo Da amizade Pra curá-la um pouquinho Agora Você consegue Atacar ele lá É daqui Dá Então faz o seguinte Vem pra cá Acerta ele ali Ótimo 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 Aí você não vai conseguir Usar isso daqui Então vem até aqui E ataca normal Ei, gosta disso? É daqui que vem pra cá Usa isso daqui Pelo time Vai chamar todos pra cá Excelente No próximo turno Eu já posso curar Ótimo Falei isso daqui Eita Aumentou o ataque dele Agora ele tá com mais ataque Tá causando 30% de dano Interessante isso P.K.O. Põe Usa pose Estonteante nele Ótimo Você ainda pode usar Isso daqui Só não derrota ele KKK Não tem como derrotar Óbvio Não tem como derrotar Tá Agora você Chaps Você vai chegar Aqui perto Vai curar ela É daqui Você pode Ou entrar longe Mas também Não tem problema Não Usa isso daqui O grito da coragem E vai aumentar A vida dela Perfeito Tá causando mais dano Tá causando 30% de dano agora Você Pula pra cá Pula pra cá Agora o que a gente tem que fazer É só isso Tá farmando um pouquinho aqui Não tem muito que tem que fazer Ele vai atacar Errou Acertou Tudo bem Agora pra fazer todo mundo chegar ali Eu vou precisar primeiro Prender ele Porque se eu não fizer isso Teremos um grande problema Tá Owen Vem pra cá Agora faz o seguinte Owen Você vai ficar aqui Vai ser pontuação suficiente Excelente Você Aiu Vem pra cá Só deixa assim Só deixa quieto O cedre Que é uma lesma Então Pula pra esse canto Isso Excelente E pode usar isso aqui Agora Chaps Você consegue vir Até este Canto Daqui É bom que se ele for Ele vai pra trás Ele vai atacar Ótimo Ótimo Excelente Tudo que eu queria Vai Usa 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 isso daqui Usa isso daqui Chaps Vem aqui E vamos utilizar As armas dessa vez Vai Perfeito Perfeito Derrotamos com o ataque finalizador Ótimo Então Vocês são As ovelhinhas Do cérebro Que Lord Gaga disse Vamos lá pra fora E virão minha segunda fita Como faremos agora Digo Não é como se tivesse Tivéssemos um Mega EC7 É Como lutaremos Contra um monstro gigante Irreal Precisamos salvar as pessoas Primeiro Deixe-me tentar quebrar Essas abóboras primeiro Chute alto a Torre Quadrado Viva Deu certo Eu realmente não estava esperando Que isso funcionasse Mas Isso aí Nós vamos precisar acreditar No que fazemos Isso pode ser a chave Para tudo Precisamos ir Mas voltaremos em breve Para salvá-los Não se preocupem E se imaginarmos Após usar O nosso Novo teletransporte Talvez o poder Da vontade Possa nos ajudar Nessa Bom Acho que vale a pena Tentar Ih Perdi a chave Alarme falso Achei Eu mudei as frases Porque eu achei engraçado Use defesa 3 vezes Derrota que o mundo chave Com o ataque finalizador Tá bom Excelente Causar um ótimo Para não causar muito dano Isso Errou Na verdade Queria ter acertado Beleza Ótimo É não foi suficiente Vou defender uma vez Pode atacar Perfeito Pelo menos eu não preciso Me preocupar com isso Então Defende Ah Deu ótimo Eita Que você está me causando Muito dano Ou que Deixa eu ver Eu tinha um aqui Que ele me curava Não tinha? Uhum Rebe Cura um combo Tá bom Cura Perfeito Ótimo Ele cura um pouquinho Perfeito Defender um pouquinho mais Tá Agora vamos atacar ele aqui Um pouquinho Tem que também Derrotar ele No próximo Eu uso Defesa Perfeito Agora Poderia eliminar ele Logo com isso daqui É Eu vou fazer isso Vai Excelente Dá pra ver Que os inimigos Eles têm Muito mais vida Agora Esse é um problema Mas ainda assim É bem tranquilo Minha vida está Bem lá embaixo Mas comparada a dele Minha vida está Muito mais alta Não agora Obviamente Mas deu pra entender Onde eu quis dizer Tá Vamos fazer o seguinte Vamos atacar ele Ataca mais uma vez Ataca mais uma vez Último ataque Isso 68 Vai ser difícil daqui Mas ótimo Agora vou defender Pra causar ali O que eu preciso Ótimo Perfeito Causa um pouquíssimo dano Então vamos fazer o seguinte Ele está pretendendo usar um ataque finalizador Isso aqui causa quanto? De 17 a 19 De 17 a 19 Vamos garantir que ele vai acertar Use esse daqui nele Que ele não vai usar Perfeito Ótimo Foi delatado E é bom que ele vai me curando também Que eu estou precisando Tá Ele vai fazer com que eu fique Um turno sem poder utilizar minhas armas Não tem problema isso Na verdade eu deveria ter utilizado Agora que eu estava pensando É aqui eu vi Perfeito Espero ele chegar aqui Pra causar o mínimo de dano possível Agora aqui eu posso causar Dano suficiente pra derrotar ele Não nessa agora Porque ele está com 41 Mas causa um daninho até que razoável Então Vamos diminuir aqui a vida dele Diminuir mais um pouco 26 Diminuir mais um pouquinho 20 De 19 a 24 Eu vou causar mais um de dano Ótimo E agora eu vou finalizar ele Excelente Tudo feito aqui E eu já consegui também a audiência máxima Então Perfeito E Vitória Eles estavam ali Ah e essa musiquinha de batalha De batalha não De vitória não Na verdade é uma musiquinha de batalha do Mecha Eu achei bem maneira E é isso Olha eles teleportando de novo ali Funcionou Eu mal consigo acreditar Nós voltamos para resgatar vocês Como prometemos Vocês são as primeiras pessoas reais Que salvamos nessa jornada Vocês estão bem pessoal Por favor Nos digam seus nomes Não queremos nos esquecer Quem ainda não percebeu Esses daqui Se eu não me engano Eles são Atores de Power Rangers mesmo Se eu não estiver enganado É claro De um Super Sentai Porque Tudo eles chamavam de Power Rangers Quando eles trouxeram para as Américas Meu nome é Amanda Ford Não acredito que vocês são reais Eu sou Super Fã de vocês Eu sou Cesar Ralph Obrigado Elite Clássicos Nós é que nunca esqueceremos de você deste dia Eu sou Chris Lincey Vocês salvaram nossas vidas Valeu mesmo E quanto a você E quanto a você senhorita Você esteve muito quieto Durante tudo isso Me perdoem Eu não quis parecer rude Eu sou Tami Acho que nunca esquecerei deste dia Eu sinto que este é um momento Muito importante Vocês vão mudar o mundo Elite Clássicos Uau Legal Você é legal Ah E meu nome é Uesu Hum Pra sempre te conhecer, Uesu E achei Ei A gente não devia estar Ter identidades secretas Do que você está falando, Ayu Nosso programa passa em rede nacional Podemos sair daqui agora Eu realmente preciso de um banho É E olha o máximo Que bonito A audiência linda Papelão alienígena Obtido Isso é ótimo Hum Foram até aqui uns drops interessantes E olha o nosso dinheiro vindo aqui Nossa audiência também Foi boa pra caramba até Interessante Gostei Chris Wolfe Amigos da Elite Clássicos Unidos Unidos Eu quero saber de vocês No próximo episódio eu falo de onde eu tirei essa frase Mas vocês sabem de onde vem essa frase Tirem só o Elite Clássicos E coloquem outra coisa no lugar do Elite Clássicos Amigos da Alguma coisa Unidos Quem souber diz aí Qual desenho que passava isso Agora com novos equipamentos Go 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 Michael Bacon O Lorde Gaga fez com O que o Lorde Gaga fez com o Elite Clássicos Que é inaceitável Justiça Hashtag justiça Hashtag todos Todos somos centais Vamos Travis Aê Esperei tanto por tempo para aí que isso acontecesse Uh Peter Wright Peter Phoenix Ao menos conseguiram no final Hashtag spoiler Hashtag Elite Clássicos Hashtag falam Falo mesmo Não quero saber Não dá fala Ok Tá bom Perfeito O jogo foi salvo E temos aqui O marketing que acabou E temos aqui Duas cartas Hum Vamos ler Elas Deixa eu ver O Elite Clássicos de Edward Ardnov O Elite Clássicos Meu nome é Edward Sou um grande fã de vocês É sempre um momento especial na semana Quando eu sinto com a minha filha A Ariana Para assistir a série As aventuras que vocês passam Nos deixam muito animados Ela sempre ama a maneira que os episódios acontecem Junto com toda a ação Me lembra muito dos meus seriados prediletos da minha infância Sempre compartilho essas coisas com a minha filha Como um dia foi compartilhado comigo Devo muito a vocês por nos ajudarem a fazer esses momentos acontecerem Minha querida filha Ficaria super feliz se vocês mandassem uma foto para ela Edward E Ariana Ah, manda a foto assinada ou manda a sua foto? Manda a foto assinada Sim Percebido? Estou impressionado Elite Clássicos Obrigado de verdade Minha filha ficou tão animada de ver a resposta de vocês E a foto Agora virou um quadro na parede do quarto dela Agora ela diz Para todo mundo como é ser amiga do Elite Clássicos Obrigado novamente por me ajudar a ter esses momentos incríveis Nunca parem de lutar E conseguimos 20 fãs Eu não sei se eu conseguiria menos fãs Mas que eu conseguiria só 2 fãs se eu tivesse a foto Ou não Talvez fosse 20 também Às vezes o jogo tem uma dessas Dami Hum Não há palavras suficientes para dizer Eu não vou fazer voz para ela Não há palavras suficientes para dizer O quão agradecida Quão sou agradecida pela decisão de vocês Edric e Elite Clássicos Havia algo especial Eu sempre soube que vocês não eram apenas estrelas de TV As pessoas que vocês salvaram hoje Vão se lembrar disso para o resto de suas vidas Nós todos lembraremos O que estão fazendo realmente importa Obrigado mais uma vez por inspirar a todos A lutarem contra o mal Também abro O pessoal mandou um oi para você Sem problemas O pessoal mandou um oi para você Olá para você também O pessoal Eu acho que não mudaria nada Mas achei engraçada a resposta Bom Vamos ver o que tem aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Venda de brinquedos Não Enquanto isso aqui eu acho que vai ser o melhor Por esse momento Tá Dá Aqui Mas isso aqui já dá 5 De fato de conversão De fãs já tem 5 Aqui já tem 20 30 35 40 55 É Vou contratar por mais 3 semanas vai E mais 8% de vida Pôs quadrão inteiro Pôs quadrão inteiro E ainda ganha Ainda tem fãs aqui sobrando Interessante Tá vamos lá O que eu posso fazer aqui Eu vou no estúdio E agora Isso aqui eu não vou aumentar por enquanto A câmera já tá melhorada Vou melhorar a oficina Vou melhorar esse daqui também Agora temos Isso aqui pra quem não sabe Isso aqui é interessante de se dizer Ele tá disponível no primeiro jogo de Knights of Print and Paper Plus One É muito engraçado Pode ser que mais pra frente É que eu não sei como é que eu poderia trazer esse jogo Já que ele é um jogo que tem que ficar farmando muito É um jogo bem É legal Eu gosto Eu zerei ele no celular Só que no celular eu tinha dinheiro infinito Então Eu não tinha muito problema com isso Eu conseguia ficar farmando lá E também tinha um farm meio que infinito Já que eu conseguia fazer umas coisinhas de diferente Mas é melhor Vamos ver Talvez eu traga Talvez não Não é garantia Tá aqui eu vou aumentar Agora temos mais aqui produção 60% A saúde eu vou deixar quieto por enquanto Repletores Esse aqui só vai dar 30% de vida pro Mecha Tá vou aumentar a saúde dos atores É por enquanto só isso Vamos ver aqui Não tem nada de diferente pra vocês É eu vou já fazer o upgrade de tudo aqui Pegar 100% de upgrade dessas coisas Perfeito Agora estamos com 100% Full deck out O bom é que tá aparecendo aqui embaixo Então dá pra ver as conquistas que eu vou ganhando Consegui todas as melhorias daqui Excelente Aqui na oficina Podemos fazer algumas coisinhas Como Essas luvas O capacete E algumas arminhas aqui especiais Que eu vou precisar de uma gosma Dessa que eu ainda não tenho o suficiente Dá pra criar um vinil desse pra fazer Hum interessante Pode ser que eu venha melhorar alguma dessas coisas Ou não Talvez Mas o estilo ficou muito mais bonito agora Já melhoramos bastante O meca também eu tenho que melhorar ele Dá pra colocar ainda mais uma aqui Deixa eu ver Esse aqui já tá Esse aqui já tá Esse aqui já tá Dá pra colocar Esse aqui não tem Esse aqui já tem É que eu sei que dá pra colocar mais um Mas ele não vai colocar nada Hum 20% de vida E esse aqui Eu acho interessante Esse daqui colocar mais chances de crítico De acerto na verdade Pro meca Ele consegue causar muito mais dano consecutivamente Bom Mas é isso Eu vou finalizando esse vídeo Bom aqui Muito obrigado a vocês que assistiram Este episódio de Elite Clássicos Chroma Squad Eu sou o Edric Meu canal principal tá aí na descrição do vídeo Caso venha o conferir Não esqueça de passar nos outros dias Pra ver os vídeos dos outros membros Aqui da EC Obrigado a todo mundo Pela companhia A gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal da Elite Clássicos E aí E aí E aí E aí Obrigado.